Eu vou dar uma dica aqui para vocês que querem comprar skins, a Blikestore é uma das pioneiras aqui no Brasil, dá uma olhada aqui nas faquinhas que está disponível, tem umas com preço bem acessível, caso você prefira, dá para fazer o contato com eles também pelo Facebook ou Twitter. Só vir aqui na aba contato e já aproveita e segue eles lá no Facebook e no Twitter. Formas de pagamento, aceita esses 4 bancos aqui e uma delas é a Caixa Econômica Federal, então se você quiser depositar direto lá na Lotérica, também dá. Também pode tentar encomendar alguma skin com o Blake, só chamar ele lá no Facebook e trocar uma ideia, beleza? Vou deixar na descrição então o link, dê uma passada lá e já curta ele nas redes sociais. E aí rapaziada, antes de ir para o game, vamos dar uma passada aqui no Sesc Row, o site aqui de aposta de skins do CSGO. Entrando pelo link da descrição e usando o meu código, vocês vão ganhar 50 cento para brincar no site. Vem aqui em Catch Free Coins, né, depois de ter logado na skin, e aí vocês vão ganhar 0.50 usando o meu código CSR3528. Fechou? Tem 4 sistemas diferentes de aposta, coleta, crash, lucky dice e o coin flip. Eu tô com 400, vamos tentar chegar em 550, essa é a meta. Já deixa o like nesse vídeo e comenta aí, hashtag one tap, para participar do sorteio do vídeo. Vou sortear uma skin de uns 5, 6 dólares, como eu faço em todo vídeo. Então vamos começar, já na roletinha. Também tem esse free spin, rapaziada, que aqui é para você girar de graça todo dia. Vocês só precisam colocar csgorow.com no link de vocês. Acho que a cada 24 horas vocês podem ganhar aqui de graça algum win. Tem algum ponto, não sei. São pontos de graça. Então vamos na roleta. Ó a sequência de preto, rapaziada, vamos ver se quebra no vermelho agora. Mais uma vez veio preto. Agora eu vou aproveitar e começar a jogar muito alto. Eu tô com 400, eu já vou jogar aqui, ó, 50 dólares no vermelho. Foi? Foi. Vou começar alto porque eu quero lucrar, porque eu preciso chegar em 550. Essa é a minha meta para hoje. Se tiver preto de novo, a gente dobra. Boa, já veio vermelhinho. Agora, rapaziada, já vou jogar aqui a metade do que a gente apostou. No vermelho também. A chance de vir vermelho é maior. E veio. Boa, rapaziada. Eu tomo 475, falta bem pouco. Também tenho o sistema de crash. Selecionei aqui 10 pontos para apostar. E aí a gente retira quando quiser. Eu vou deixar até 1,15 e foi. Então vai multiplicar 10 dólares por 1,15. Ó, acabamos lucrando 1,4 de dólar só, porque eu retirei muito rápido. Que vale mais a pena você deixar rolar mais. Só que eu não queria perder, estava bem safe. Sistema de dado aqui, galera. A gente coloca quanto quer apostar aqui em cima. Vamos apostar 15 dólares. E vou colocar 50% de chance para vencer. Pois é só escolher se você quer que role abaixo ou acima do seu número. Vamos deixar aqui acima de 49,50. Então se a gente ganhar vai ser 15 vezes 1,88. Beleza? Então vamos. Ó, perdemos. O que eu faço quando a gente perde? Dobra para 30. Não mexo em nada. Deixo aqui em over de novo. Vamos tentar de novo. E veio. Então basicamente isso. A gente vai ganhar mais uma dessa então. Mesma pegada. Roll. E perdemos. Vamos jogar 65. Mesmo lugar. Roll. E ganhamos. Dá para a gente apostar também o coin flip. Estamos aqui de moeda. Contra outro player. Vamos criar um jogo aqui de 15 dólares. Vamos ver se alguém dá um join. Só esperar. Vamos dar um join também no do Mark aqui ó. Se vier preto a gente ganha. Se vier vermelho a gente perde. E ganhamos com 68% de chance. 510 dólares rapaziada. Tamo muito perto. O cara já aceitou meu game. Só pode vir vermelho. E ganhamos também. Então mano. Falta muito pouco. 538. Agora é só ir na moral. Relucramos aqui 138 dólares. Só nessa brincadeira. Mostrando o site para vocês. Ó. E deu verde mano. Aproveitar que deu esse verde. Vamos manter no preto. Quanto que falta? 15 dólares no preto. E veio rapaziada. 553. Fui bastante sorte hoje. Só que eu também soube apostar. Fui com calma. E lucrei aos poucos. Vamos ver o que tem para a gente retirar. Só vim aqui em withdraw. No inventário deles. Vou pegar essa M9 aqui ó. E vamos pegar um item para sortear para vocês o vídeo. Só deixar o like. Comentar aí a hashtag. É importante o like. Porque eu confiro na hora de ver o vencedor. Hoje eu vou sortear esses artigos. Mais de 7 dólares. Então participei do sorteio. E é isso aí. Tamo junto e bora pro vídeo. Tinha um cara. Tinha um cara balão. Vamos pegar esse maluco. Banheiro, banheiro, banheiro. Pega, pega saindo. Recuando. Deixa eu pegar. Calma aí. Eu tô de USP. Eu vou pegar o linker. Pinei. Valeu, valeu. Eu vou meio. Eu vou meio. Tá travando mesmo, hein. Guto. Tá osso, Dario. Foi na primeira vez, hein. Guto, essa porra aí. Opa. Não foi a cara pro pai no meio, mano. Que mesmo lagado. O pai faz estrago. Nossa, tem um liga, velho. Baixo da liga tomou tiro. Sei quanto. Tem um pulo no cimento. Nada do sapão, nada do sapão. Não liga ainda. Tem um monte de cz, velho. Banheiro, banheiro. Eu não acho na arma do cara, velho. Nossa, o cara me viu. Tem um fundo. Vou abrir o sapão no log. Eu tô na B já. Tenta descer liga. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar ver o cara da liga nas costas. São nas suas costas aí, velho. Ó, um liga. Tá, um liga. Calma aí que eu vou pegar ele. Ele tá aí, ele tá aí perto. Peguei, peguei. Vem, vem, acelera, acelera. Não chamar ninguém pra ver aqui. Vai tá sem saída já. Eu estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Um em cima chegou. Tá. E um liga. Tô dentro do ponte. Nada acel. Tô comendo cimento, é. Um pulou ali. Tem cimento. Mais um cimento. Cimento último. CSR cheio de highlight pra streamzinha, mano. Cadê, cadê? Tá na mão. Eu vou pela liga, Brown. Se quiser vir junto, que eu tô de... Eu tô de Mac 10 também. Bora, bora. Ah, eu vou com vocês, então. Vou só... Tô mirando um pouco. Ó, o fundo. O fundo ruxou. Deixa eu pegar minha K. Parquinho, parquinho. Passou, passou. É, parquinho. É só ele, viu? O Braille tá com a costa e não tem ninguém. É só ele. Mano, olha que lag. Como o HS? Vou comer, já. Ele pegou a... É, ele tá balão. É, balão. Balão. Caralho. Tá fugindo de mim. Peguei. Boa. Eu tô entrando aqui já, né? Tô indo com você já. Mira a água, mira a água. Peraí, vamos lá tomar cimento. Tem meio cedo. É, eu canto. Meu Deus, velho. Só esse, só esse, só esse. Come ele. Canhou. Nossa, o cara caiu bem na hora. Que sorte, cara. Drop, a Braille. Ah, Braille. Ah, Braille também. Caralho, tá clear por aqui. Paguei na toxic. Olha o cara que ferido, mano. Olhando o puxão. Se patinou aqui nessa smoke. Da liga. O CT. A gente tem aqui, Braille. O CT. Esse manado. Pode ter TR aí, galera. Pode, pode. Vamos lá. Tô com 20. Flechou, flechou. Você tá falando? Chiba? Não, eu não tô ouvindo Chiba. Fala, motada. Flechei. Você falou, flechei. Falou? Quem tá atrás de mim? Que isso, mano. Olha esse leve, brother. Flash, flash. Toma a bola. Uma louca eu vou. Que cara louco, velho. Boquei banheiro. Tem uma M4 lá. Pulando. Pulou, pulou. E aí? Bora, barulho. Desmoquei, cara. Bichera. 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 Deve tá aqui no banco. Deve tá aqui no banco. O Mirelo costa a liga. Tá. Os dois. Banco e... Banco e um... Lixeira aqui, galera. Tá. Desce, velho. Tem que guardar, acho. Primeiro bloco aqui. Nossa, tá aí. Não ainda? Não, não, não. Tá de boa. Tem mais um. Tem mais um. Acho que tem saída. Acho que tem saída, GW. Vou no canto do céu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom mesmo. A gente vai no walk. Tá, pai. Tem um EG-C4. Tá vendo essa S-Lag dele. Vou ir, né? Vou ir, né, mano? Tô aqui. Nada não, cara. Renato, saploma? Cheguei. Pera, amor. Não dá agora. Moquei bomb pra plantar. Tô vendo o canto do cimento. O cara tá lá atrás ainda. O Kuto pegou um Costa. Na base TR. Para a minha mão aí. Comi já. Água aqui. Costa, Costa. Mais um. Mais um. Consegue voltar, gente? Boa, gente. Boa, cara. Nossa, muito saída agora. Pode estar passada aqui. Passada pra direita. Ninguém na direita. Passou todo um toque. Ninguém na direita. Tem mais um. Tem mais um nesse smoke. Perto. 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 Acho que é o Molotov. Ele tá puxando. Olha isso. Perto. 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 Bombe. Dois água. Atrás. Água, velho. Dois. Nice. Boa, Tibete. Fazer H&M. Pô, liga aqui, galera. Bora fundo, Jesus. Pô, liga aí. Quem smokeou meio? Ó, smokeou meio, cara. Cuidado. Tem um, liga. Mais. Não sei se tem outro, tá? Pode ter dentro desse smoke aqui, ó. Dentro desse smoke, lá no meio. Fiche, clear. Nossa. Passando com esse quatro... Dentro da smoke, velho. Fazer um smoke, fazer um smoke banco. Ah, tô com sete, life. Que daço. Nossa, smoke banco foi horrível. Nada, mano. Pode ter banheiro aí, velho. Moquei banco de novo. Não come banco, ó. Tô marcando os base TR, sapão. Cover, cover o pantalho, hein? Pode ir. Tem um liga? Tem, vou pegar agora. Base TR último, base TR aqui. Não mozazinha. Tá pra direita, tá? Nossa, cegaço. Morto. Tudo ficou cego? É. Vamos ruxar a liga, Bra. É tudo? Vamos, vamos. Vamos ruxar a liga pra subir. Vai ver seus dois mains. Tô com vocês, tô com vocês. Alp. Ah, quer pegar esse alp rápido? Ou não? Ah, eu vou tentar com o cara. Nossa, velho. Um cimento, voltou. Smokou aqui, rua, velho. Tô cravado o banheiro aqui, velho. Também tô. Espera aí se acabar esse smoke. Tá de alp na... Tô indo fundo, tô indo fundo. É, eu não dei clipe bicha, hein? Eu acho que não tem. O cara tava avançado aqui fundo, velho. Pulando no bombe, tá? De alp. Eu posso tirar uma flecha pra você tentar pegar. Tá. Vai, faz, faz. Tá, desalta. Abri junto. Passei. Se quiser tirar a cara, eu pego ele. Vão tuveu o bombe. Vou pro banco, vou pro banco. Pega ele. Smokei o plant. Mais um caminhão. Você vê lixo. Desce quatro. Um caminhão. Caminhão não. Lixeira. Lixeira. Vou plantar. Caminhão sim. Os três aí. Ah, ele abriu. Ô, no dois. Tá esperando o VAC? Que bom. Aqui no meu chat você toma ban na hora. Não é que nem na Valve. É isso. Não é que nem na Valve. Você vai demorar uma semana pra tomar ban. Eu chamei aqui, galera. Aqui no meu chat você toma ban na hora, querido. Esperzinho. O que é isso? Ah, o cara do MMA me pagou muito de bom pra cima de cima. Fiz um Overwatch. O cara tem a tabla mais grossa do Brasil. Espera. O que é isso? Aqui é ban na hora ao vivo, meu querido. Árvore clear aqui, galera. Tomou uns tiros rua. Tem um cara no pivô, eu acho, viu? Tem um cara pra liga? Não sei, não sei se tem liga. Tá. Eu vou dar o que liga. Tem menos que botar pra vocês, tá? Demorou, velho. Acho que ele tá na direita do sapão aqui. Nem tem um Oliver. Mano. Eu vou comer, eu vou comer. Pode ser, pode ser, pode ser. Quero. Bem alta, tá? Faz alta. Peguei um cara na B varado. Não, cara. Que isso? Que isso? Que que você fez, Tiburcio? Uma pop do sapão de longe pra cair. Não, mano. Que que você ia fazer alta? Lá da... Lá da de trás? Meu Deus, o Black não tá dando, velho. E o outro? Cima, acima um. Caiu água. Meu água, velho. Costas, costas, cimente. Cimente. Nice. Só clutchzão, velho. Cê roubado. Bangar picha aqui pra... 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 Nossa, mais um banco, rua. Que isso? Que você corta. Ixi, vamos tomar aqui. Calma, eles ouviram nós. É outro, é outro. Vou comer, vou comer. Tô... Tô ferido. Morou. Vou esmocar aqui, pegar esse... Esmocar o olho e pegar esse cote aqui. Tá. Vamos mirar um pouco só? Sim, miss. Tô ficando a cabecinha aqui, pai. Cê tá com life? Tô com 100. Suave. Tô dividindo o meio e o fundo aqui. Fala aqui, fala aqui. Tem que entregar aqui. Dá a volta, tá? Uhum. Vai lá. É banheiro, banheiro. Tem que fazer. Tá. Foi ele, foi ele. Foi ele. Então, fa... Fogo, tu tá só brigando na live, velho. Eu quero, eu quero muito jogar um contra contra o Ono 2. Bora lá, Ono 2. Vamos jogar um contra aqui, meu querido. Qual que é o seu perfil? Eu liga com você, SSL. Tá, vamos cair e abrir liga. Tá, aqui é uma HE. Falei. Nossa, galera. Falei, falei. 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 Falei, falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Eu vou fazer na ponte, tá, G? Cola aqui, Bra, rápido. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Eu vou fazer na ponte e o G faz Cell e a gente entra. Falei, falei. Vocês vão entrar os dois, cara, cimento e eu vou sapão. Eu bango pra vocês sapão agora. Vou tomar toxi agora. Banguei sapão já. Nossa, sapão, sapão. Dentro do canudo. Caraca, bati no meu teclado. Banguei na... Nossa, alp, alp, ligação. Tá picando, tá picando aí. É, eu sei. Tô fudido aqui, meu. Meu Deus. Eu não sei se é o Cerber, o que que é, mano, mas tá bem zoado. Alp, liga. Sapão, sapão não puxou? Peguei um fundo. Pera, para, para. Vamos pegar o Liga aqui. Mano, que que é isso? Ah, é decoy. Morto, liga. O alp, né? É. Tá. Alp, morto. Abra a porta aí, abra a porta aí. Vou entrar sapão no walk agora, tá? Pra vocês entrarem lá depois. Tô mirando cimento aqui esse cara nosso. Tá bom, tá bom. Ele pode matar direitinho de cimento ali, não dá pra ver. Peguei sapão, tô correndo. Tá bom. Acho que é só isso. Fazer um esboque lixo. Tá, vou fazer um esboque lixo. Peguei Cell. Linda. Boa, boa, boa. Você tá só, tá meio de... Botou, espotou aí. Ele tá, milho. Banco. Tá, eu tô costa, tá? Ué, como eu dei dano nele? Ah, era o da ligação esse cara, velho. Não sei. Por que a Bora Ecea de ser um jogo não? Ah, Ono 2. Isso é papo de cheater, Ono 2. Você acha que eu não conheço essa história, Bora Ecea? Você acha que eu não conheço? Dezoito anos e meio, você acha que eu não conheço isso? Ah, Ono 2. O que que é, Guri? Tá com isso, hein? O cara aqui tem um M&M. É mais um, é mais um, galera. É mais um, cara. Procuro. Esse pá tem um banheiro, velho. Pro piche, tá ligado? Olha esse smoke direito aí, mano. Mano, eu também liga. Tô na placa. Boa. Tá. Tem alguém na B, Tiba? Boa, boa, boa. Ah, de boa essa aqui. Ah, deslupou. Ah, não, nada. Ah, também, eu quero cair. Que é isso? Fundo. Banheiro. Nossa, que bala mentira. Que bala, Lago Tinho? Sapão, clia. Sapão, clia. Não, tem um lá. Nossa. Pegou, pegou. Tô indo, galera. Tô indo, tô indo. Passo, rua. Banheiro. Subindo lá, mano. Se pá, já tão no bombe. Tô dando a volta. Aqui, aqui. Ixi, foda. Rua, rua, rua. Cachorro ferido? Cachorro ferido. Banheiro. Vou pegar o banheiro. Tem mais? Vou no banco, banco. O que é isso? O cara cagou, velho. Tem sapão, galera. Vamos abrir, tipo. Tá bom. Tem, tem. Boa. Tem, desliga. O cara nem mais do sapão. É, boa. O server não esteja nesse lag, velho. Tá o uso de jogar. Ixi. Tá bala... Tá... Tá miado. Pode ruxar que tu matei. Vou voltar pra sit, ele. O que é isso, cara? É, é um banco de cão ferido, né? Sapão, passeou. Vou pangar uma sapão, hein? Nas costas. Paguei sapão. Tô olhando cimento, tô olhando cimento. Gw, tá... Ah, tá. Beleza. Parece que tem um cara aqui na boca do sapão. Tem, tem um canudo. Sapão, sapão! Ai, tiba. Mais um tiba. Consegue ficar vivo? Tô te ajudando. Tô te ajudando. Amor, só matar. Só matar. Só matar. Um tiro. Cimento, cimento. Na direita do sapão, aqui. Eu vou pegar... É um tiro. Cadê sua arma? Peguei. O outro ninguém sabe. Tava de um, psessor. Segundo, segunda vez que ele... Tá aprontando alguma... Vou ficar bem, vou ficar bem. Cimento. Só pode ter que safar a bomba. PR tem cheira, eu uso sim. Duas bombas no meio, bangaram. Tem nego parqueiro. Não, não, não. Cimento não, sapão. Foram eles. Pode ser a explosão aqui. Tem um liga. Mais um, mais um. Entrou sapão. Nossa, velho. Balão. Era só um. Tem passado rua já, galera. Quase TR. Que bala. Quase TR. Os caras tudo vazaram já, mano. Sério, velho. Filha daço no cantinho. Olha esse jogo. Tchau. 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 Tchau.